Eu passo a palavra, primeiramente, ao embaixador Tovarda Silva Nunes, que está indicado para a República da Índia e Reino do Butão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu talvez precise de uns 17 minutos. Está dentro do nosso... Sr. Vice-Presidente, Senador Luiz Henrique, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje na Comissão de Relações Exteriores para dialogar sobre a representação dos interesses, mas também objetivos e valores do Brasil na República da Índia e junto ao Reino do Butão. E, ao fazê-lo, agradeço à Senhora Presidenta da República por minha indicação, proposta pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, e ao desembaixador Mauro Vieira, a quem também agradeço. Agradeço em especial o senador Lindbergh Farias, pelo instigante relatório que apresentou. Saúdo os colegas presentes na pessoa do embaixador Graça Lima, amigo e guru, responsável tanto pela Índia, Butão, como Malásia e Brunei, entre outros países. Aproveito para saudar também aquela que foi companheira do Rio Branco e acabou me acompanhando por 32 anos na minha carreira. E registro, Sr. Presidente, a minha satisfação de compartilhar essa mesa com um colega e querido amigo, também da época do Rio Branco, o embaixador Martins Selle. Sr. Presidente, no dia 24 de setembro do ano passado, a nave espacial indiana Mangalian, depois de 10 meses de viagem, atingiu a órbita do planeta Marte. A Índia conseguiu esse feito na primeira tentativa e com um orçamento muito pequeno. Muitos talvez até critiquem o fato de um país com tantas carências sociais utilizar recursos para projetos espaciais na Lua e em Marte. Outros não deixarão de registrar a extraordinária façanha tecnológica. O fato é que, unânime ou não, esse feito, essa façanha, esse fato histórico, não terá deixado indiferente o mundo e, sobretudo, não o Brasil. A décima economia... É uma ponta de inveja, pode ser franco. Pois é, a décima economia mundial, ou talvez a terceira, pelo cálculo de paridade de compra, e a segunda população do mundo, não é o país mais populoso, a Índia é um país extraordinário. Não se pode simplificar ou abreviar ou mesmo ignorar um país como esse. E que, por sorte, é um parceiro do Brasil de primeira hora. É um país com um grau de diversidade e complexidade, talvez não comparável a nenhum outro, nenhum dos nossos parceiros. Diversidade cultural e étnica. Imagina o senhor, um país onde se falam 29 línguas. Há alguns com duas que já causam problema. E 1.650 dialetos. Um país com uma história milenar, efetivamente milenar, há 3.200 anos antes de Cristo, com a civilização do Rio Índio. Uma história recente de independência, mas uma história dramática, com a partição, a morte de cerca de um milhão de cidadãos com o deslocamento da criação do Paquistão. Portanto, é um país que tem sensibilidades internas e também do ponto de vista geopolítico. Vizinho da Índia e, obviamente, do Paquistão. Dois países com os quais tem diferentes limítrofes. Um país que ocupa uma posição de destaque numa região que é considerada, em termos geoestratégicos, a mais importante e também a mais nuclearizada. A Índia é ainda a maior democracia do planeta. São 814 milhões e 500 mil eleitores na última eleição, em maio do ano passado. Menos mal que eles usam urnas eletrônicas. Usam? Usam urnas eletrônicas. Tem tecnologia própria. É um país também que já recebeu cinco prêmios Nobel, coisa que talvez muita gente não contabilize. E Albert Einstein dizia que, se não fosse a criação do zero pelos indianos na matemática, muita coisa não teria sido feita tanto em física e matemática que em outras ciências. Portanto, é um país com essas credenciais que eu gostaria de merecer a honra de poder representar, se Vossas Excelências me permitirem. É um país que elegeu, no ano passado, uma nova liderança. Uma liderança que talvez signifique, depois da independência e da abertura do país em 1991, um ciclo novo para a Índia, com uma promessa de atração de investimentos, promessa de dinamização da economia, simplificação da extensa burocracia do país. Portanto, é uma liderança que não só prometeu, mas já fez. A Índia registrou ao final do ano passado. O ano fiscal da Índia termina hoje, na verdade, 31 de março. Mas as medições do crescimento do PIB, feitas em dezembro, indicam um crescimento acima do PIB chinês. Na época, em dezembro, contabilizava-se um crescimento de 7,5 contra 7,35 da China. Agora, é uma economia que ainda tem muitos desafios. É uma pressão inflacionária, alta de juros. Há uma vulnerabilidade do setor bancário. Eles não tiveram o equivalente ao nosso PROER. É um país que tem também ainda tensões religiosas claras. Há uma preocupação com o surto de nacionalismo hinduísta, mas que tem sido controlado graças à tradição de convivência pacífica. É um país também, senhor presidente, que tem utilizado a política externa, já nesses poucos meses de governo Modi, para consolidar essa política de atração de investimentos, abertura do país, projeção internacional e também estabilidade regional. Portanto, as viagens que o primeiro-ministro Narendra Modi fez aos países do entorno, incluindo o menor deles, que foi a primeira viagem dele, o Reino do Butão, Sri Lanka, o convite estendido ao Paquistão para participar da sua posse, no âmbito da Organização Regional de Cooperação Econômica, a viagem que ele fez aos Estados Unidos e a de volta do Barack Obama, o relacionamento dele com o Japão, privilegiado. Parece que o ABI só segue quatro pessoas. Um deles é o Narendra Modi, no seu Twitter. Enfim, há um relacionamento muito correto com a Rússia, que perdeu um pouco do brilho, mas os indianos têm se beneficiado do desvio de investimentos, sobretudo em parte de energia, que poderia ter sido utilizado em outras circunstâncias com os europeus, mas que estão sendo agora aplicados esses recursos na Índia. Com a China, o relacionamento, historicamente, tem sido particular. Nós tivemos... A Índia teve duas guerras com a China, a última foi em 1962, há problemas ainda limítrofes. Isso não impediu que Narendra Modi mantivesse com a China, que já visitou o país, um relacionamento muito correto e muito cordial. O Vietnã, a Austrália e outros países da região também fazem parte desse esforço de diplomacia pública que o primeiro-ministro já deu sinais, não só de ter gosto, talento, como já produziu resultados. Enfim, isso fica como nota do que ele já conseguiu. Agora, há outros desafios. Saúde, por exemplo, a Índia é um país onde doenças como encefalite japonesa, japonesa, lepra, febre tifoide, hepatite, enfim, outras doenças contagiosas, afetam e matam muitas pessoas, além de outras doenças não contagiosas, como câncer, diabetes, problemas cardiovasculares, que, pelas estatísticas de 2012, afetavam 63 milhões de pessoas. Portanto, o desafio é enorme, do tamanho da população de 1 bilhão 200, estimativa de 2015, 270 milhões de cidadãos. Mas a aposta que faz esse governo é pela abertura, pela parceria com países mundo afora e, sobretudo, com o BRICS. A vinda do primeiro-ministro Modi ao Brasil, o ano passado, logo após a sua eleição, deixou muito claro isso. Ele veio aqui, prestigiou a reunião de Fortaleza e de Brasília, já traçou um mapa do que ele gostaria de ter como relacionamento dentro do BRICS e bilateralmente com o Brasil, de modo que teve-se uma excelente impressão do, digamos, da dinâmica, do dinamismo que ele quer empreender no interior do BRICS e no plano bilateral. Muito bem, esse relacionamento que foi elevado, do relacionamento bilateral Brasil-Índia, parte, então, dessa diversidade indiana, dessa história, desse histórico de problemas e desafios, e também parte de uma nova realidade, que é a eleição do BJP, o novo partido, e do Narendra Modi. Por que eu digo isso? Porque nós devemos, agora, fazer uma reavaliação de onde estamos no relacionamento bilateral e para onde podemos ir. E essa talvez seja a função e o desafio maior e a oportunidade que se cria para a representação do Brasil na Índia. Esse programa de trabalho de quem quer que assuma, e eu espero que seja eu, se puder contar com a confiança de vocês, deverá, primeiro, dar prioridade total à parte comercial. O comércio bilateral Brasil-Índia cresceu muito, evoluiu, mas ainda está aquém do que poderia ser. Nós temos registrado, em 2014, uma corrente de comércio da ordem de 11,4 bilhões de comércio. Se nós pensarmos que, em 2000, nós só tínhamos 400 milhões de comércio, foi uma evolução muito significativa. Essa evolução significativa, porém, apresenta um desequilíbrio muito grande na parte dos produtos que são exportados pelo Brasil e que são importados. Hoje, nós temos, se contabilizarmos semimanufatura e produtos básicos, passamos de 78%. Portanto, o Brasil está exportando, basicamente, produtos ou básicos, em 59%, ou com pouca industrialização, pouca transformação. E, no lado contrário, na de importação, o Brasil, hoje, importa 98% de manufatura. Portanto, há um desequilíbrio muito grande que tem que ser, sim, cuidado. O governo tem feito a sua parte. Há um mecanismo chamado mecanismo de monitoramento do comércio bilateral, inclusive, que vai se reunir pela quarta vez em 28 de abril deste ano, próximo, e que cuidará, então, de reavaliar as estatísticas. E, certamente, um dos temas é justamente esse desequilíbrio. Nós temos ainda um déficit com a Índia. Desceu um pouco de 2013, que atingiu mais de 3 bi para 1 bi, ponto 85, mas ainda é considerado inaceitável como situação de desequilíbrio comercial. Portanto, essa é a primeira tarefa da representação nossa, junto com os órgãos competentes, cuidar para que haja não só mais corrente de comércio, como também uma corrente de comércio mais equilibrada. É necessário, evidentemente, uma participação do setor privado. Sim, o setor privado não se faz andar esse comércio. Nós temos, desde 2009, não se faz missão comercial específica para a Índia. Foi criado, em 2007, um chamado foro de CEOs, de presidentes de empresas, mas que nunca se reuniu. Portanto, há um espaço possível de mobilização e dinamização por parte do setor empresarial que tem que ser feito para que o comércio possa ser ampliado. Há casos de sucesso, evidentemente, a Embraer é um deles. A Embraer, inclusive, conseguiu uma parceria que eu chamaria de ideal. Vendeu aos indianos 3RJ-145, que estão sendo upgraded, estão sendo adaptados a esses aviões um sistema de radar indiano, tecnologia indiana, transformando, portanto, um avião em um avião com um valor agregado muito mais alto. Há outros casos também, não passou de ser percebido da Embraer nem do Brasil, que o primeiro-ministro Narendra Modi, em sua campanha, se deslocava com um avião da Embraer. Há outros legacies que são usados pelo governo, portanto, há uma presença, é um caso de sucesso. A presença brasileira se faz também por outras empresas, há casos em siderurgia, ônibus, enfim, há serviços de infraestrutura. Há também o caso de empresa que atua num campo onde há uma enorme deficiência, que é a refrigeração. Então, portanto, empresas que produzem bombas e motores para refrigeração têm tido grande sucesso na Índia. Do lado contrário, há também investimentos indianos. Eu outro dia até me surpreendi, eu venho de uma região do noroeste de São Paulo, uma cidade chamada Birigui, das margens do rio Tietê, e me dei conta de que, ao lado de Birigui, entre Birigui e Buritama, em uma cidade chamada Brejo Alegre, existe um investimento indiano da empresa Renuca, que é a maior empresa de açúcar, produtora de açúcar e etanol, e que comprou uma empresa brasileira e produz cana, produz também açúcar e etanol. Portanto, há também em dois irmãos do Rio Grande do Sul, a Mahindra, presente, há casos de empresas do setor automotivo no Paraná, em São Paulo, há também presença indiana no setor siderúrgico, e, sobretudo, onde eles são muito bons, que é a tecnologia da informação, com a InfoSys. Há também em Minas uma presença na parte de cápsulas rígidas para medicamentos. Portanto, há um leque de presença indiana, mas que pode ser ampliado, senhor presidente. Eu acho que essa é uma das outras missões. A partir dos investimentos possíveis brasileiros na Índia e vice-versa, a Índia no Brasil, sobretudo, a atração daqui, poderíamos ter mais do que uma ampliação só do comércio, uma ampliação também da área de investimentos. Isso, eu acho, na verdade, poderá agregar valor aos nossos produtos, ao gosto do mercado indiano, facilitará a exportação de produtos brasileiros com valor agregado, que possa se encaixar em nichos de comércio e de consumo na Índia. Agora, não é só de comércio que vai viver a atuação, a apresentação do Brasil, há outras áreas de cooperação muito importantes, uma delas é a energia. A Índia consome, é o quarto maior consumidor de energia, não produz o suficiente, tem uma matriz inversa à nossa, uma matriz muito pouco, com um componente muito pequeno de energia renovável. 72% da matriz indiana é de fontes não renováveis, sobretudo carvão, petróleo e gás. A Índia importa muito, aliás, importa também do Brasil petróleo bruto, e depois nos devolve diesel. Essa é a parte da equação que não fecha de valor agregado. A parte de meio ambiente, o Brasil tem interesse em saber como a Índia faz manejo de gestão de recursos hídricos e também de conhecimento tradicional. A Índia tem interesse no desenvolvimento urbano, há um problema de poluição urbana muito grave na Índia. Eu falei em energia, não mencionei biocombustível, há um pequeno obstáculo na questão de segurança alimentar para a produção de biocombustíveis, a Índia ainda não se interessou tanto, mas decidiu aumentar para 10% o teor de etanol na gasolina, com isso necessariamente terá que produzir mais etanol ou importar. Daí, talvez o interesse deles em absorver a tecnologia brasileira e também está presente aqui. Eu diria que a área de cooperação científica e tecnológica é uma das áreas mais importantes para o nosso relacionamento com a Índia, não só porque eles são muito capazes, como nós também. E há uma complementaridade grande aí. Eu mencionaria nanotecnologia, ciências naturais, tecnologia de eficiência energética de baixo carbono e também oceanos e mudanças climáticas. Há um espaço grande de cooperação na parte espacial. Eu mencionei no começo da minha exposição o grande feito indiano. A Índia também teve missões à Lua, inclusive parte dela da confirmação da existência de água é de origem indiana. Agora, eles lançaram dois satélites e o Brasil já se beneficia das imagens desse satélite, chamado Resource Set 1 e 2. Inclusive, o monitoramento de queimadas na Amazônia é feito graças às imagens desse satélite número 2. A cooperação militar vai muito bem, obrigado, tanto no plano bilateral quanto no IBAS. Existe uma cooperação já assentada na parte militar. A cooperação em defesa, eu mencionei aqui a possibilidade de agregar valor a produtos brasileiros. Isso aí há um leque grande de possibilidades. Há também obstáculos, é preciso reconhecê-los. A Índia, como o Brasil, não quer ser só comprador de mercadorias, quer também desenvolver, absorver e juntos fazer com que a tecnologia caminhe. Mas eu acho que a competência brasileira e a competência indiana postas juntas na parte de defesa pode resultar de maneira muito positiva em uma cooperação que talvez, por exemplo, leve a Índia a diversificar os seus parceiros. Hoje ela tem um comércio expressivo na parte de armamentos com vários países da OTAN e tem um acordo de defesa com Israel. Eu acho que parte do que ela faz com outros países poderia fazer conosco, sem prejuízo. Há um interesse também em criar uma linha direta, ou talvez pelo código compartilhado de aéreo. Nós não temos como viajar. Claro, voo direto seria difícil pela distância, mas se trabalha numa ligação Mumbai-SP. Portanto, são vários outros assuntos que eu poderia mencionar. Vou terminar com agricultura e saúde e a cooperação, porque saúde, acho que a Índia, assim como a China, poderia, com o Brasil, disseminar o chamado sistema tradicional de medicina, sobretudo a medicina ayurvédica. E na parte de cooperação agrícola, eles melhoraram o nosso rebanho bovino, sobretudo gados índicos, e agora tem interesse em melhorar o deles, a partir dos nossos embriões. Então, é um trabalho a ser feito nessa área. Sr. Presidente, além do relacionamento bilateral, é evidente que o Brasil e o Índia se relacionam, e muito, há muito tempo, no plano multilateral. Eu fui negociador em Genebra e sei que não se fazia nada sem antes conversar com os indianos. Tenho aqui Maria Clara Carizio, que foi minha companheira de Genebra, e sabe disso. E Graça Lima também, que era o nosso guru na época já comercial. Então, Índia e Brasil já se coordenam há muito tempo. Mas, com a criação do IBAS, essa coordenação, obviamente, se estreitou. E depois, com o BRICS, mais ainda. E veio em cima disso o BASIC, que é o grupo que liga Brasil, Índia, África do Sul e China, para a discussão de mudanças climáticas. A nossa participação no G20 é sempre consertada previamente, sobretudo no âmbito dos BRICS. E nós temos o G4, um grupo que trabalha para a reforma do Conselho de Segurança. E dentro do G4, e também nas Nações Unidas, Índia e Brasil, sobretudo na área de desenvolvimento, já fazia isso na década de 60, 70, na ONCTAD, e continuam fazendo para promover o desenvolvimento sustentável. Portanto, são inúmeros exemplos de instâncias onde o Brasil e o Índia já se coordenam. E isso produz, ou a capacidade que nós temos de diálogo privilegiado, certamente tem que ser usado para a produção de resultados concretos. É disso que se trata permanentemente de verificar se nós só estamos tendo um diálogo privilegiado sem aproveitarmos isso para um resultado concreto, ou se podemos ampliar um pouco esse leque de resultados. Eu terminaria, com a sua permissão, Sr. Presidente, com uma palavra sobre o Reino do Butão, um país pequeno, com 717 mil habitantes, em sanduichado, vocês podem ver pelo mapa, entre... ele está ali, não sei se está bem claro onde ele está, mas ele está à direita do Nepal, capital Chinfu, ali, entre a China e a Índia. Onde está o Sri Lanka? Não, ali em cima é o Butão. Sri Lanka está ali embaixo. E o Butão está entre a China e a Índia, aquele pedaço leste da Índia, que fica em cima de Bangladesh, onde se produz, aliás, o maravilhoso chá. Mas, veja, Butão não é só um país com o qual o Brasil, desde 2009, tem relações e que, com isso, transforma o Brasil em um dos 11 e poucos países que têm relacionamento diplomático universal. Butão, Sr. Presidente, não tem relação diplomática com nenhum dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Ele ficou muito fechado por muito tempo, só integrou as Nações Unidas em 71, proibiu televisão e internet até 99, e hoje se volta para alguns países escolhidos a dedo por eles. Obviamente, também, do nosso lado, houve interesse em relação. A nossa presença se dá por uma chamada de embaixada cumulativa, ou seja, nós não temos embaixada residente. Aliás, o Butão só tem duas embaixadas existentes, Índia e Bangladesh. Agora, é uma importância, primeiro, geostratégica, política. Há oportunidade, sim, na parte, por exemplo, de infraestrutura. Eles têm interesse em criar e já estão criando com a ajuda indiana um parque energético hidrelétrica pela região do Malaia, pelos desníveis. Isso se presta muito à produção de energia hidráulica. O Butão também se desnotabilizou no mundo pela criação de um substituto ao PIB. Isso ficou muito famoso. Isso em 72, o pai do rei atual cunhou a ideia do chamado Felicidade Interna Bruta, o FIB. Essa Felicidade Interna Bruta depois ganhou fôlego próprio. Muitos países levam em conta isso para ferir o efetivo desenvolvimento do país. Eles, por exemplo, contabilizam o tempo que se leva no trânsito, o tempo que se passa contando histórias em casa, o tempo que se passa cuidando de si, o número de amigos que a pessoa desenvolve, o estabelecimento de relações societais dentro de uma comunidade. E aí, por aí afora, são indicadores que, obviamente, não entram no cálculo do PIB, mas que, na noção do Butão, deveriam fazer parte desse cálculo da felicidade interna bruta. No plano bilateral, o Butão tentaria se coordenar conosco na parte de agricultura. Eles têm uma preocupação muito grande com lavouras orgânicas. Aliás, eles praticam um turismo muito seletivo. Eles não deixam que o país seja dilapidado. Há exemplos de vizinhos que não tiveram esse cuidado e hoje sofrem a consequência do turismo um pouco selvagem. Eles têm interesse nas nossas políticas sociais. Já mencionei os projetos hidrelétricos e têm, e com isso termino, interesse em esportes. O senhor sabe que o Butão, depois de sete anos tentando uma vitória, conseguiu, este mês, começo deste mês, uma vitória de 1 a 0 contra o Sri Lanka, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Não, futebol, futebol, basquete, não. Conseguiram bater 1 a 0 ao Sri Lanka e estão, então, esperançosos de conseguir uma vaga nas eliminatórias pela Ásia da Copa de 2018. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente. Obrigado pela atenção, senhor presidente.